Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Seguro o anjo e receberás poder Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Seguro o anjo e receberás poder Esse anjo é poderoso irmão, pra te dar vitória Ele entra na fornalha pra você não se queimar Esse anjo é poderoso irmão, pra te dar vitória Até na cova do leão irmão, ele vai te livrar Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Seguro o anjo e receberás poder Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Seguro o anjo e receberás poder Esse anjo é forte e tem todo o poder Cega o inimigo e ele não pode vencer Esse anjo tem autoridade de Jeová Pra adenar a tempestade Pra via se acalmar Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Seguro o anjo e receberás poder Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Até mancando você poderá vencer Seguro o anjo irmão, seguro o anjo Seguro o anjo e receberás poder Seguro o anjo, seguro o anjo Seguro o anjo, seguro o anjo Até mancando você poderá vencer Seguro o anjo, seguro o anjo, seguro o anjo e receberás poder